Jornal da Manhã Pleno News, notícias de verdade. Apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta quinta-feira, dia quinze de agosto de dois mil e dezenove. Vale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. W W W ponto rádio noventa e três ponto com. Vale com o noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Ô Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, J.R. Nossos ouvintes, nossos debatedores, tchauzinho já pro Facebook. Já estamos no Facebook, Marcela. Facebook da noventa e três FM, a transmissão já está aberta. Você acompanha a gente, tá no Face, corre pro Facebook da noventa e três FM, o que o nosso ouvinte que nos vê pelo Facebook verá hoje, Marcela. E eles vão ver os nossos debatedores prontíssimos, todo mundo assim, pronto pro inverno, inclusive, pra participar de um super debate hoje, aqui com a Grátis. Maravilha. Ouvinte participa com a gente pelo nosso Face, o Facebook da noventa e três FM, tem todas as plataformas disponíveis, fala também pelo nosso WhatsApp, que é o nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove. Vamos apresentar os nossos queridos ilustres. Vamos lá, vamos começar por lá, então. Pastor Carlos Pedro, ao lado dele, o apóstolo Alexandre Macedo, ao lado, aqui ao meu lado, a menina da mesa, a pastora Cíntia Louvice, e ao meu lado esquerdo, o pastor Silvani, todo mundo preparado. Muito bem, minha gente, aniversário antes, Marcela. Nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, o WhatsApp, o JT já falou aqui, pelo WhatsApp, só pelo WhatsApp, ainda que você esteja no Face. Você vai mandar pra gente o aniversário do seu pastor ou pastora, o da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso não sejam pastores. Também é aniversário da igreja, sem esquecer de contar quantos anos a igreja está fazendo, o aniversário da cidade, caso a cidade que você mora esteja fazendo aniversário, se não, você sabe, a gente sempre olha. Vamos a luta, Marcela, vamos a luta, vamos a luta, bom dia, bom dia pros nossos ouvintes que nos acompanham no Facebook, aqui é uma doideira, cê tá acompanhando, a gente sabe quem tá no Facebook, já tá vendo aí a audiência que é, a gente tem que se desdobrar pra tentar dar alô pra maioria de pessoas aqui na abertura do programa. Vamos lá, Marcelo Carvalho, Silvana Reis, Lívia da Silva, Matil de Silva, Isa Maria, Giovana Neves, Marluzia de Machado, Suelen da Assunção, Valquíria Rosário, Luzia Lasri, é bonito, Vanessa Rocha, Vanessa Rocha, Adriana Santos Real, Adriana Santos Real, Sérgio Silva de Souza, Sérgio Silva de Souza, Deise Silveira, Rita de Cássia, Rita de Cássia, Jacilene Lucas, Adjane Oliveira, Adjane Oliveira, Vera Salles, Eliane Márcia, Eliane Márcia, João Júnior, Cátia Oliveira, Cátia Oliveira, Val Clésio, Val Clésio, Esther Santos, Cida, Marta, Fabiano, Fabiano, Jeise, Denise, Amanda, Amanda, Jeane, Ana Paula, Bel, Lu, Vanessa, Rosiane, Ronaldo, Valéria, Claudete e muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, você ligada aqui na noventa e três FM e já acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da noventa e três FM, vai, assista, compartilha, vamos compartilhar, vai ser uma bênção para o coração de todo mundo que vai acessar e você vai ser um instrumento nas mãos do senhor. Este é o debate noventa e três com J.R. Varga na noventa e três FM. Aí, minha gente, tema zero um do programa de hoje, minha amiga J.R. Minha amiga sempre foi uma bênção, ei, amiga, hein? Até se afundar no pecado, pelo amor de Deus, ouvinte e o mais estranho é que ela acha que não está fazendo nada demais, sei que para alcançar perdão é preciso confessar, mas como se a pessoa não reconhece o pecado? Quais os riscos de uma consciência cauterizada? A mente cauterizada é uma armadilha do diabo, fruto do pecado ou uma negação do pecador? Como ajudar alguém que acredita que não está pecando? Aquele que não reconhecer os seus pecados jamais será perdoado? Como ficar livre de um pecado que já se tornou um hábito? É, gente, programa pra muita gente, hein? Vamos compartilhar, vamos conversar, vamos avisar os nossos amigos e vamos ligar aqui no debate noventa e três de hoje. Pastora Cíntia Louvice, muito bom dia, será bem-vinda a menina da mesa de hoje, queremos começar ouvindo a sua opinião. Bom dia, amados ouvintes, bom dia, amigos debatedores e esse tema é um tema muito bom e eu quero começar falando de João 8, 34, onde ele diz assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. As pessoas precisam entender que o pecado, ele engana as pessoas, né? Achando que elas são livres, só que elas são escravos, elas estão aprisionadas pelo pecado. A única forma de libertação que nós temos hoje é Jesus, não tem outra forma. A Bíblia vai dizer que se o filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós precisamos encontrar algo que seja mais prazeroso do que o pecado. Quero continuar ouvindo aqui a opinião dos nossos queridos debatedores, pastor Silfarni, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate noventa e três de hoje. Bom dia JR, bom dia colegas debatedores, bom dia público ouvinte, querido povo de Deus. Então uma pastora disse, é um tema sério, o pecado é algo que tem que ser encarado com seriedade, evidentemente. Ah, entendemos que a pessoa que tá vivendo a prática do pecado, como diz o apóstolo João, e até chega ceduro na sua carta, dizendo que aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus e é filho do diabo, né? É pesado ouvir isso. Mas é o que a Bíblia diz, na verdade. Embora todos sejamos pecadores, parece um paradoxo, e realmente de fato é, que a questão é que todos somos pecadores, porém não devemos viver presos ao pecado. Nós sabemos que todo pecado, pode parecer estranho essa frase, mas todo pecado já foi perdoado. O cordeiro foi morado antes da fundação do mundo. Agora entre o perdão liberado na cruz e o perdão vivido pela pessoa, que através do arrependimento há um hiato, há uma distância, o perdão já foi liberado pra todos. Eu me aproprio do perdão quando me arrependo. Ao me arrepender, de fato, é como se eu me conectasse com o mundo espiritual no perdão que foi liberado. O que tá faltando é esse tipo de arrependimento, porque como foi dito aqui no texto da nossa ouvinte, algumas pessoas se acostumaram com o pecado. E na verdade, o pecado quando se torna uma prática nos afasta da comunhão com o pai. Então, é importante estarmos alertas a isso. O famoso não tem nada a ver, tudo é normal, tem afastar as pessoas da comunhão com Deus, que é um Deus santo e espera de nós evidentemente santidade. Pastor Carlos Pedro, bom dia, bem-vindo. Como avalia o senhor, analisa o senhor esse assunto? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, muito feliz por estar aqui, eu não poderia começar essa fala sem antes registrar aqui duas coisas importantes. Primeiro, um abraço enorme, a Elane Maria, aniversariante da semana, eu não poderia deixar de fazer isso, tem sido uma bênção na casa de Deus, um abraço grande a ela. O tema de hoje, ele ele retrata o a nossa vida, né? E Lucas capítulo quinze vai trazer pra nós um exemplo muito bacana ou muito clássico sobre a atuação do tentador. O maligno, o diabo, o capeta, o cramoel, como você quiser chamar, ele tem na Bíblia dois papéis distintos que eu vejo. O primeiro deles é o de tentador. E enquanto tentador, a função dele é te levar e me levar é pro mais profundo lamassal do pecado. Como é que ele faz isso? Vendendo a ideia do pecado como algo doce, como algo bacana, como algo comum e que também não tem nenhuma implicação diante de Deus. Ele consegue fazer isso, porque quando você é iludido por ele, como foi aquele menino, você não consegue enxergar a verdade sobre o pecado. E aí ele vai te levando, ele vai te induzindo e vai te cegando, porque a Bíblia diz que aqueles que estão no pecado, eles estão com as vistas obscurecidas e eles não conseguem enxergar a realidade sobre o que estão fazendo. Isso é o papel do tentador. O maligno, ele consegue fazer isso muito bem. E a menos que a luz de Deus brilhe aí, a menos que a verdade chegue, essa pessoa será induzida, até que chegue no fundo do poço. E aí o mais interessante é que quando o maligno leva uma pessoa até a última instância, até o fundo do poço, depois ele vira a chave e passa a ser agora o acusador. Então o ciclo do pecado é só isso. Ele tenta, ilude, nos faz andar, 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 andar numa caminhada que vai nos levar até o fundo do poço. E quando chegar lá, ele vai passar a nos acusar e dizer que nós não temos mais direito a nada, nem a salvação, nem o perdão. Esse é o ciclo e a gente precisa clarear isso pra mentes das pessoas, porque se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Apóstolo Alexandre Macedo, bom dia, bem-vindo. Concorda, pastor? Concordo. Agora, o que me chama a atenção, Jotar, bom dia, debatedores, pessoal, ficar ligado pelo Facebook, pela rádio, também, é que o tema mexe com a gente, mas o que me chama a atenção é que a gente tá falando de uma pessoa que foi cristã, ou que pelo menos tem o conhecimento de tudo isso aqui que nós colocamos. E o que me questiona, quando eu paro pra ouvir o que você tava colocando aí, cada debatedor, é que essas palavras são preciosas pra aquela pessoa que tá presa ao pecado, né? Como que tivesse... Essa não, ela diz que a amiga conhece, era uma bênção, tinha, e aí a pergunta que talvez nós... Como é que o pecado consegue, novamente, né? Como é que o inimigo consegue, de uma maneira ardilosa, enveredar, amarrar essa pessoa sobre esse caminho? Aí Paulo, em Gálatas 6, 3, diz assim, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo engana. Então, fica aqui a palavra seguinte, pior do que ser enganado pelos outros, é quando você decide enganar a si mesmo, que parece ser o caso dessa pessoa aqui. Muito bem, queremos continuar ouvindo os nossos debatedores, avaliação deles sobre esse assunto, alguém que se afundou no pecado, é uma expressão muito pesada, né? Parece um buraco, um fundo do poço mesmo, que a pessoa foi uma lama pesada, e a gente sabe que isso acontece com quem crê. Em algum momento, aquela pessoa que cria deixou de crer, ou a sua fé foi deixada de lado. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículo nove em diante, mas especificamente o dez, ele diz assim, nove, procura vir ter comigo depressa, Paulo falando pra Timóteo, depois diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi pra Tessalônica. Esse amado o primeiro, o século, quer dizer, amado este século, amado este mundo, o presente século, essa essa ideia de olhar pra fora, de deixar de viver, o que a Bíblia diz, de se apaixonar por aquilo que lhe foi apresentado, dizer lá o que for, né, no caso dele, no nosso caso aqui, tá absolutamente explícito o que aconteceu com o ouvinte, embora não tenha o que, né, a circunstância, mas o que é o pecado fez. Esse tipo de circunstância, eu pergunto a vocês, ela acontece assim, de uma hora pra outra, ontem eu tava muito crente, amanheci, quando aconteceu a noite, amanheci incrédulo, é assim que acontece com as pessoas, amanheceu crente, na hora do almoço ela tava incrédula, ou isso é um processo de desligamento, de afastamento e desfriamento, como é que é isso, gente? Esse é o nosso problema de hoje, é, quer dizer, de hoje não, né, mas nós vivemos nesse tempo e nós observamos isso, é, os pastores eles têm mecanismos de identificarem quando é, uma pessoa começa um processo de esfriamento e o primeiro passo disso é a ausência da comunhão, é a ausência, o dia a dia na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, e quando você vai é falar pra uma pessoa, pô, não tem te visto, o que que tá acontecendo, cê não tá se alimentando, cê não tem vida de reuniões, e a pessoa fala, não, tá tudo bem, eu tô com dificuldades, tô isso, aquilo, mas você já começa a perceber um distanciamento, e aí que as coisas começam, eu, eu citei o texto de Lucas quinze, porque não dá pra você imaginar que um garoto que um dia come a mesa do pai, tem todas as regalias dentro da casa, se veste bem, tem a comunhão dos irmãos, dos amigos, tá tudo bem com ele, não dá pra você imaginar que no dia seguinte esse garoto vai tá, é, no fundo do poço, querendo comer a comida dos porcos e sem conseguir, sem poder, cuidando de porcos, você não consegue imaginar isso, mas isso é um processo, como é que acontece esse processo? Pelo, pelo enredar do tentador, que vai te oferecendo coisinhas, dia a dia, te levando pra esse caminho. O processo é citado, por exemplo, pelo salmista no Salmo I, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é um processo, você começa a andar no caminho, você começa a, aliás, andar no conselho das pessoas, no que eles dizem, no que eles falam, daqui a pouco você começa a se deter um pouco mais naquele caminho e se assenta daqui a pouco na roda de escarnecedores. Eu creio que a queda era um processo mesmo, eu lembro muito a história de Pedro, é, tudo bem que pode ser mais a retórica de pregação, mas é uma coisa pra pensar, quando a Bíblia fala que Pedro começa ali no jardim a seguir Jesus de longe, né, quando Jesus é levado preso, ele começa a seguir de longe, é um fato, e a gente gosta, olha a Bíblia sempre com uma questão factual, mas também o que há de mensagem subjetiva, que o seguir de longe já aponta pra isso, então todos nós podemos enfrentar a crise assim, por várias razões, problemas emocionais, problemas financeiros, decepções com a igreja, o pecado mesmo começa a nos seduzir, a verdade que o nosso inimigo, o Paulo diz que tem astutas ciladas, então o cara não é bobo, ele vai criando estratégias, vai nos afastando, nos afastando do grupo, nos enfraquecendo, então acredito que esse debate hoje pode ser pra muitos de nós naquela mesa mesmo, e quem tá nos ouvindo, alerta, que essa queda, como o autor puxou muito bem, é um processo começa muito lentamente, quando você percebe que está enredado e no fundo do poço. A gente vê que realmente é um processo, são vários fatores, né, porque como o pastor falou, o diabo ele tá ao nosso derredor, bramando como um leão, então ele fica o tempo todo buscando uma brecha, uma oportunidade, peraí, deixa eu ver como é que tá, como é que vai, aí usa as emoções, usa o pecado, usa o mundo, porque o mundo tem muitas coisas pra oferecer, o problema é que essas coisas traz consequências, e consequências terríveis, então a gente também percebe no discurso, hoje em dia a gente ouve muito discurso, pra que que eu vou à igreja? Por que que eu tenho que ler a bíblia? E começa esse discurso, aí eu não gosto da igreja, é, eu não, pra que que eu tenho que tá lá enfiado em comunhão, né, a pessoa começa com aquele discurso e você já vai vendo um esfriamento, um distanciamento, porque a bíblia vai dizer que nós temos que congregar, é importante estarmos em comunhão pra isso, porque quando um tá caído, o outro tá ali pra te ajudar a levantar. Eu acho que, eu vendo os debatedores e pensando aqui, acho que a grande dificuldade hoje chama-se relacionamento com Deus, nós somos empurrados pra tantas coisas no nosso dia a dia, que isso cada vez mais vai se tornando escasso. Então, vamos pensar em uns 20 anos atrás, que a gente não tinha isso aqui, esse aparato todo, a gente recebia aquela mensagem do pastor, aquela nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e passávamos a semana ali nos alimentando, hoje você vai se alimentar, tá lá a notificação do WhatsApp tocando, tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro, você já entra no culto preocupado com o que você vai ter que fazer, nós estamos vivendo os dias tão agitados, tão acelerados, que isso tem nos empurrado para fora do relacionamento com Deus. E a gente percebe que isso é notório, quem conviveu lá atrás, seus 30 anos pra trás, 40 anos pra trás, nosso estilo de vida de cristã, era uma perspectiva nossa tremenda ir pra igreja, a gente ficava naquela expectativa, hoje não, a gente fica com a expectativa de sair, será que o pastor vai demorar muito? Será que o culto vai demorar? Que hora que o culto acaba? Pois é, a pergunta agora é essa. Então, é verdade, isso, isso, quando se dá o respeito de desligar o celular na hora do culto, você deixar de lado as redes sociais seguir somente a rei de Jesus Cristo, porque senão a pessoa tá ali com o corpo, mas a mente tá fora. Então, nós estamos sendo empurrados para fora do relacionamento e essa é a martimanha do inimigo, gente. E aí, apóstolo, eu penso o seguinte, uma coisa polêmica, porque é lógico, a gente entende que a relação com Deus não pode estar limitada a um aspecto circunstancial, geográfico, aquele lugar, naquela hora, marquem o encontro com Deus, a vida relacional com Deus é constante. E eu creio nisso, fato. Mas eu penso que talvez, em cima dessa perspectiva que é real, que a relação com Deus é constante, alguns têm confundido e esquecido a importância do tempo da intimidade, né? É como um pai e um filho, meu filho tá com vinte e cinco anos de idade, é um homem, vai casar daqui a pouco, aliás, o Alex tá me ouvindo ali, né? Agora, assim, o que acontece? A gente é amigo, a gente se curte, mas de vez em quando a gente marca pra sair junto. Vamos fazer um papo, vamos sair pro cinema, tocar uma ideia, eu e você sozinho? Ele falou, pai, tá assistindo foto desse papo, a gente sozinho. Eu penso na relação com Deus também, assim, eu, eu, há um cara que eu admirei muito, tem alguns, pode ter controvérsia, que foi o David Wilkerson, que faleceu há pouco tempo, né? No final do século passado, acho que faleceu, há dois séculos já, né? Faleceu, deve ter uns quatro, cinco anos no máximo. E ele tem uma mensagem, que é a última pregação dele, muito legal, se pôr no YouTube, a última mensagem do David Wilkerson, foi pregada na igreja do Nick Cruz, foi um dos primeiros ovelhas dele, né? Ele tá bem velhinho já, tinha passado por um câncer, tava com mais de oitenta anos, bem cansado, né? Ele senta pra falar pra pastores, é uma mensagem de ensinamento, cara, lindo demais. Ele fala assim, eu construí um círculo, aquilo que o apóstolo falou, onde ia ficar, veio Jesus dentro desse círculo, no começo da minha caminhada. Eu ficava horas com ele, aos poucos fui colocando coisa dentro do círculo, fui ampliando o círculo. Então, eu entendo, vocês jovens pastores, ele falou, de um velho, falando pra vocês, feche esse círculo de vez em quando. Então, é difícil pra caramba, mas é necessário fechar o círculo, como você falou, o apóstolo, tem esse tempo de intimidade pra nos preservar. Vou perguntar a vocês aqui, dentro daquilo que foi dito, eu mencionei aqui, ouvindo vocês, mencionei numa lista, cinco, cinco marcas aqui, ou cinco características que podem, eh, mostrar que a gente tá caminhando por um esfriamento. Vocês citaram imediatamente a frequência, a pessoa começa a se ausentar, a pastora lembrou do texto de que é necessário que nós congreguemos, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, o exame das escrituras, a pessoa deixa de examinar as escrituras, a Bíblia diz, Jesus falando examinar as escrituras, deixar de orar, a pessoa deixa de orar, e a Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar, deixa de adorar, e aqui um parênteses, quando a nossa playlist musical passa a ser mais essa do que aquela, seja qual for, tá? É assim, tem gente que diz assim, você é o que você come, você é o que você vê, tem gente que tem uma facilidade pra restringir as coisas, mas eu acho que a gente é muito o que a gente escuta, o que a gente escuta, não tô falando pela rádio aqui não, pode esquecer que eu tô falando aqui da 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 rádio, tô falando assim, o que a gente escuta mesmo, adoração, né? E o que a gente escuta é o que a gente projeta, se a gente tá adorando a Deus, com o que, né? Quer qual mais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, qualquer façais pra glória de Deus, né? Fazer isso? Fazer isso? E o serviço, que a gente acaba encolhendo o braço, cruzando os braços e deixa de servir, passa a querer ser um 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 espectador e alguém a ser servido, então cinco coisas aqui que vocês disseram, alguma aqui, outra ali, quer dizer, a frequência, a pessoa deixa de ir à igreja regularmente, por motivos diversos, ficou longe, tá frio, tá calor, tem muita gente, trânsito, não tem estacionamento, que não era motivo pra não ir, passa a ser motivo pra não ir, a gente muda, é bom observar porque que cê tá mudando tanto. Segundo, o exame das escrituras, deixou de ler a bíblia, terceiro, deixou de orar, quarto, tá, não tá adorando ao senhor como anteriormente, tô falando de oração no culto, não, é adoração no quarto, no carro, no no seu fone aí, e o serviço ao senhor, passa a querer ser servido, é o tipo de gente que chega depois que iniciou e sai antes de encerrar, tem um evento, uma conferência, a pessoa quer estar lá, até vai, mas não se envolve com nada, cadeira tá fora do lugar, não se mete nisso, alguém tá precisando de uma ajuda, problema do outro, alguém jogou água no chão ali, não procura um paninho, e faz isso tudo, hoje não faz mais, o que nunca fez, tem que acordar, né? Igreja não é em um lugar que cê vai lá, um, né? E tá tudo pronto, todo mundo tem que ajudar. Então, repito aqui pra ver se vocês estão ok em relação a isso. frequência, exame das escrituras, oração, adoração, serviço. Eu quero frisar a questão da frequência, porque isso tem sido, ah, um problema pra nós enquanto congregação. Ah, nós vivemos num tempo de muita correria, as pessoas querem justificar e ao mesmo tempo encontrarem uma forma de não precisarem mais congregar. Isso é um fenômeno e é uma, uma febre que nós estamos vivendo. E as pessoas tentam dizer que não há necessidade de, de congregar pra ser fiel, pra servir a Deus. Porém, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo doze, da primeira carta aos Coríntios, ele fala do corpo e não tem jeito, o corpo só se retroalimenta no próprio corpo e, e quando nós deixamos de, eh, estar no corpo, estar congregados, estarmos juntos, isso, eh, começa aí um processo de degeneração, um processo de morte. E aí tem um outro detalhe, as pessoas não percebem quando a sua roupa suja. Você, quando tá com uma camisa branca e, e suja um pouquinho aqui perto do ombro, você não tem a visão disso, mas sujou, você passou em algum lugar, caiu alguma coisa, sujou. Alguém vem de fora e diz pra você, pô, sujou aqui um pouquinho no teu ombro. Você, às vezes, não quer nem admitir isso e você não consegue enxergar que as coisas estão começando a ter problemas. Então, muitas vezes nós começamos uma caminhada como Demas, que foi o texto que o JR citou, Demas começou uma, uma nova paixão e isso é o grande problema nosso. Essas paixões que começam a surgir na nossa vida. Demas se apaixonou, porque a paixão é uma coisa completamente emocional e nós, quando nos convertemos, nós primeiro nos apaixonamos pelo reino, pelo Senhor, pelo Evangelho e no meio da caminhada, é possível, é possível que nós traiamos o Senhor com uma nova paixão e é isso que vai nos levar a queda fatada. Eu, na verdade, penso que daqui desses cinco, dois se tornam base e os três se tornam resultados. Bill Raibus tem um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Me diga, se você tiver intimidade com Deus pela oração e pela palavra, se o Espírito não vai te conduzir a uma frequência, se ele não vai te conduzir a uma adoração e se ele não vai te conduzir ao serviço. Então, eu penso que, se a gente enxugar isso aqui, nós chegamos a duas bases, que eu acho que são as mais ausentes hoje. Nós não temos tempo para orar nem para ler a Bíblia. E o restante é consequência disso. A média nos Estados Unidos, dos pastores americanos de oração, são três minutos. Três minutos. A gente começa a achar isso assim. E quando ora, ainda tem isso, nosso povo tem deixado de orar. Nosso povo tem deixado de ler a palavra aí. O que que vai surgir daí? Óbvio, frequência despenca, despenca a adoração, despenca o serviço. Agora, à medida que eu estou exposto a palavra e a oração, eu estou sensível à voz de Deus e à voz do Espírito. Então, olhando para essas listas aqui que você fez com grande capacidade, mas eu percebo que essas duas... Não, e assim, eu estou pensando aqui enquanto se fala, tem um pensador desse século que influenciou muito as pessoas, que é o Bauman, um sociólogo, que falou sobre o mundo líquido. Acho que o Tom já leu um pouco sobre isso, o confronto entre o mundo sólido e o mundo líquido. E essa linguagem do mundo líquido, as coisas não são mais presas, as instituições não fazem mais falta, o ser humano tem que estar livre. Aí nisso, outros pensamentos, não vou gastar tempo, porque agora foram debatendo a questão do valor da família, das instituições, né? Evidentemente, a igreja não pode ser vista só como instituição. A igreja é uma pessoa, ela é a noiva de Cristo, né? A igreja com Cristo forma um só corpo, na verdade. Mas evidentemente, ela funciona também como grupo, como instituição também. E essa luta de romper com a instituição foi tirando das pessoas a importância, apóstolo e colegas, desse tempo, o tempo da oração, ah, não preciso orar não, que Deus está comigo sempre, não preciso ler a Bíblia, não, pra que isso é sacrifício, isso é lei, isso é religiosidade. Nós criamos a religiosidade da não religiosidade. Tudo agora é religiosidade. Eu fui do tempo que eu, nem eu faço mais isso, infelizmente. Não estou dizendo que seja certo ou errado. Eu tinha um hábito chegar na minha igreja e me ajoelhar primeiro, orar primeiro, antes de entrar no templo. Nós temos a tradição de tentar evitar que as pessoas entrem no templo, quando estão lendo a Bíblia, orando, mas para alguns, tudo isso é religiosidade hoje. Eu não estou querendo dizer que os hábitos religiosos sejam a resposta de tudo, mas eu penso que a gente tem que começar a repensar até que ponto essa perspectiva de mundo líquido está roubando de nós o que é essencial, que é a relação com o pai, na intimidade, no serviço. Muito bem, minha gente, se tivéssemos aqui a possibilidade, e não temos, e não temos, de de elencar essas cinco como somente elas, né? Estamos dizendo que são cinco, mas não são somente as cinco. Mas se fizéssemos aqui um esforço para botar que cada uma delas vale vinte por cento e que valeria aí aos cem, eu queria propor a você que você ouvinte avaliasse a sua vida, é você e Deus. Naquela perspectiva paulina, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como a do pão e bêbado cálice, que prepara para a ceia, esse exame só é produzido pelo Espírito Santo, a gente só consegue se examinar por conta do Espírito Santo, até tá escrito no próprio texto. Quando você lida com a questão de frequência, eu vou botar um parênteses aqui, até pra aproveitar a a a a colaboração, a comunhão, então, é mais do que a frequência, né? Talvez a comunhão, desejo de comunhão, de estar junto, me leve a a igreja. Então, a gente tem a frequência barra comunhão, vinte por cento, vinte por cento, exame, aqui não tem grau de importância, tá? Não é vinte, que é vinte por cento, que é igual, é tudo igual. Mas é pra gente ter uma ideia, né? Exame das escrituras, oração, adoração, serviço, faça o seu teste, ouvinte, vê que nota você está. Tô simplificando negócio que não é simples, tá? Tô sendo simplista aqui, isso é um negócio complexo, mas é só pra ter uma ideia, frequência barra comunhão, exame das escrituras, oração, adoração e serviço. Qual a sua nota? Este é o debate noventa e três. Com J.R. Varga, na noventa e três FM. Marcela Bastos, e aí Marcela, vamos emendar, vamos parar, temos que parar, então vamos agradecer aqui os nossos queridos e maravilhosos ouvintes que nos acompanharam até agora na nossa transmissão pelo Facebook da noventa e três FM, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, amanhã às onze, live de abertura, e você acompanha com a gente aqui. A gente continua agora transmitindo pelo site rádio noventa e três ponto com ponto BR, transmitindo também através do nosso aplicativo Planeta Fora e claro em noventa e três vírgula três. É muito bom ter você com a gente aqui e Deus te abençoe todo dia e cada dia mais. Estamos juntos no debate noventa e três. Primeiro assunto eu tava me lembrando de uma canção como essa. Eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. primeiro amor, eu quero voltar a Deus. muito lindo, Ariane Priscila Alcântara cantando aqui na noventa e três FM, o primeiro amor, lembrando uma canção antiga do grupo Rebanhão, meu Deus, eternizada aí na voz de Carlinhos Félix, essa benção que é o primeiro amor, primeiro amor. Este é o debate noventa e três com J.R. Varga na noventa e três FM. E aí, Marcela? Olha, vários sites de notícia publicaram como destaque o fato de arqueólogos terem encontrado evidências do cerco de Jerusalém pela Babilônia. E aí, apontado como uma descoberta histórica, as notícias afirmam que as escavações feitas lá no Monte Sião e que entre as descobertas dessas escavações estão pontas de flechas, fragmentos de cerâmica e lamparinas, além de madeira queimada e cinzas. Os pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, acreditam que o mix de artefatos e materiais que foram descobertos comprovam, sim, o saque de Jerusalém pelos Babilônios, assim como nos relata a Bíblia, quando conta aí a história da invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. E aí, a gente fala, né? Ciência e descobertas comprovando o que diz a Bíblia. Você já foi confrontado por acreditar no que nos conta a Bíblia? Como manter a nossa fé diante de ataques contra a veracidade bíblica? Muito bem, queremos ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, abrindo aqui para que cada um possa trazer a sua palavra e a sua opinião sobre o nosso tema, queridos debatedores. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade de Deus escrita aos homens. E por mais que muitas vezes as pessoas questionem a própria ciência, que precisa questionar, questiona textos e relatos bíblicos, eu não tenho nenhuma dúvida de que é só uma questão de tempo. A ciência, se trabalhar corretamente, só vai conseguir fazer uma coisa, comprovar que tudo que está escrito na palavra de Deus é a verdade absoluta escrita para nortear a vida da humanidade. Eu até hoje não vi nenhum relato da ciência falando de algum relato bíblico que caiu por terra. Não conheço. Pelo contrário, vejo a veracidade, vejo testificando tudo que está na Bíblia. E eu já fui muito confrontada com a palavra de Deus. A palavra de Deus continua me confrontando, me constrangendo. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho e ele é a verdade. Então, se existe outra verdade que não está na Bíblia, que não é Jesus, eu desconheço. Então, assim, se a Bíblia falar que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. E acabou. É bíblico, está na Bíblia. Então, pronto. Aquilo, para mim, é verdade absoluta. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu, particularmente, penso o seguinte, né? A fé, ela não precisa da comprovação. O que nos move é isso. Na verdade, quando uma pessoa nos confronta, é porque ela está desprovida de fé. E aí, esse encontro da razão com a fé se sustenta justamente quando você acredita no que foi colocado aqui pela pastora muito bem. Se na Bíblia está escrito, foi Jonas que engoliu a baleia. Isso é irracional. Não tem base nenhuma para a razão. Agora, se a Bíblia declarou, isso, para mim, é verdade, apesar de, na palavra, você não vai encontrar nada irracional, que a própria ciência, ela vai dizer assim, não, é desse fato mesmo, aconteceu dessa maneira. Eu me lembro que algumas pessoas pregavam, né, que quando Josué deu a ordem para o sol parar, na verdade, foi porque Josué não sabia muito bem que era a terra que girava. Mas, óbvio que, na verdade, o sol parou. Porque se a terra para e o sol gerava, ela se deslocava. Ela deixava de existir. Existe um fenômeno. E isso, hoje, é colocado pela física. Então, a gente não precisa ficar arrumando subinterfúgios para dizer, não, naquela época eu não tinha conhecimento. Literalmente, o sol parou, porque parou o sol, parou tudo que girava em torno dele. Mas, há algum tempo, lá atrás, eu me lembro ainda, quando eu era adolescente, que os pastores tentavam criar algum subterfúgio. Não, é porque ele não tinha o conhecimento de que é a terra que gira em torno do sol. E, hoje, nós já vemos com aí, vamos dar crédito aí à ciência, que, na verdade, quem parou foi o sol. Então, todos os acontecimentos naturais da Bíblia, a ciência vai chegar a uma única conclusão, de fato, acontecer do jeito que está ali narrado. Um jovem da minha igreja foi fazer, começar, acho que, doutorado na área de química, e ficou preocupado, o pastor ficou preocupado. Eu falei, cara, ouve uma coisa. Não há nada que a ciência descubra que pegue de surpresa, fica tranquilo. O máximo que a ciência pode fazer é desconstruir alguns dogmas nossos, como, por exemplo, a ideia do helicentrismo, a ideia de que, quando a ciência começou a descobrir, mandou queimar na fogueira alguns cientistas que diziam que a terra não era o centro do universo. Mas a Bíblia nunca diz que a terra era o centro do universo. O homem é o centro do amor de Deus, é diferente. O homem pode estar na periferia do universo, mas é o centro do amor de Deus. Então, a ciência jamais vai negar a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade absoluta. O que nós cremos, é o que eu falo com um amigo meu, eu acredito muito no pensamento subjetivo, agora tem uma coisa pra mim que é objetivo, é a Bíblia. É a minha bitola, é o que me limita. A bitola é o que limita o trem pra passar ali, é o meu limite. Eu não negocio isso, é a Bíblia, é a verdade e pronto. Como o apóstolo diz, questão de fé. Se nós cremos, cremos. Agora, a ciência não vai negar o que Deus afirmou. E sabe, pastor, eu me sinto tão às vezes triste, porque a gente vai estudar, você chega hoje nas faculdades, cristãs, teologia, pra fazer pós-graduação, pra fazer doutorado, nós estamos tentando tirar da Bíblia textos que nos confrontam. Nós estamos, a gente não tá conseguindo explicar, e a gente tá tentando dizer que determinados textos não deveriam, não são bíblicos porque a gente não explica, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você não consegue entender hoje, fica tranquilo, porque é só uma questão de tempo. Quando você melhorar a tua capacidade intelectual, você vai conseguir entender o que a Bíblia disse, porque foi o Senhor quem deixou registrado isso pra nós. Muito bem, minha gente, das ciências disponíveis e que estão em avanço contínuo, a arqueologia é um negócio extraordinário. Não é pra qualquer um, tem que ter muito preparo, mas Jerusalém e todo o Israel, mas especialmente ali, ali é um campo arqueológico, um sítio arqueológico contínuo. Todo mundo que já foi lá, já viu gente lá, os caras tão escavando, que é uma cidade em cima de outra, uma construção sobre outra. Então, por exemplo, quem vai a Cafarnaum, o cara chega lá, se for um período quente, ele tá pensando, meu Deus, que hora vai acabar a visitação? É bastante quente, mas você vai ver um lugar que eles dizem assim, a sua esquerda, a sua direita, tem aqui, mais à frente tem a sinagoga, então você passa primeiro na Casa de Pedro, depois você chega lá naquela sinagoga, o que restou dela, e as pessoas ficam assim, bastante impressionadas, porque aquilo foi uma, foi uma descoberta arqueológica, e agora existe uma preservação contínua. E você tem outros lugares, outros sítios arqueológicos ali, que às vezes estão abertos para visitação hoje, mas vão passar daqui, vai passar um período aí, fechado, porque acharam uma coisa diferente. O moticião fica nos arredores da cidade antiga. Então, essa descoberta, a própria cidade antiga, você tem dentro dela uma série de pesquisas que continuam sendo feitas. Você tá no andar onde você tá acompanhando ele, você olha pra baixo, tem outra coisa. Quem vai pra área da mesquita, é um outro nível, né? Ela sobe mais alto, onde tem aquela... Cúpula dourada. Cúpula dourada, que se vê à distância, mas andando nos telhados, eu já tive essa oportunidade, que é uma experiência divertidíssima, você tá andando do lado dela, da cúpula. Então, você vê a cidade à distância, ou quando você tá lá, no outro lado, no Monte das Oliveiras, você olha o Monte das Oliveiras, você vê a cidade antiga aqui, o Monte Ciel nessa região. Então, essas descobertas, elas são maravilhosas, elas comprovam o tempo inteiro esse poder de Deus, essa graça de Deus sobre a nossa vida, o que a Bíblia nos ensina, a ciência vai descobrir, e o que é... Olha, quantas vezes o que a ciência diz, se isso não é verdade, passa o tempo, a mesma ciência diz, olha, estamos revisitando aquelas pesquisas, identificamos que na verdade era assim. Isso traz pra gente um olhar que é um olhar cuidadoso, um olhar técnico, esse olhar da arqueologia pra essas coisas que Deus permite que a gente veja e permite que a gente tenha, né? Isso tudo hoje tá disponível pela internet. Qualquer pessoa pode ter acesso à biblioteca, aquele museu do livro que é uma coisa extraordinária, você vai encontrar os livros do Mar Morto, a gente chama de Rolos do Mar Morto, onde ali em Kunran foram achados aqueles livros. Então quando se encontra esse tipo de material e pode-se ter acesso a ele, é a história nas nossas mãos e no nosso caso a história bíblica, né? É verdade. Uma coisa interessante sobre Jerusalém, você sabe que Jerusalém pra construir lá é um parto, né? Porque, na verdade, a cidade foi destruída 19 vezes, então você tem 19 camadas de destruição. Então quando você chega em especial quem já foi ali naquela parte do templo, na escadaria do templo, a gente fica abismado é com a altura em que nós ficamos e a altura aí você diz, rapaz, e aí, e é por isso que quando você falou uma coisa, escavar uma cidade que foi destruída uma vez, agora 19, então cada vez que nós vamos a Jerusalém se descobrem fragmentos da história e cada vez mais, isso aí é mais uma comprovação e a tendência, creio eu, à medida em que a tecnologia que vai somando sua arqueologia vai ampliando, porque hoje os caras têm computadores, tem toda uma robô que sabe separar tudo sem o descuido da mão humana, vai chegar fragmentos cada vez mais importantes para eles, para nós não. E até hoje a arqueologia não negou nada da Bíblia, como a pastora disse, ela pode ter afirmado tudo, evidentemente, até porque Israel era um povo nômade, um povo que não é tão expressivo na história da humanidade, a não ser para a nossa fé, mas hoje é importante, mas você pensa o povo abilônico, assírio, fenício, os poderosos, agora nada foi negado por enquanto depois de tanta escavação. Então, porque a história da humanidade, ela não foca, a história secular, ela não foca no povo judeu, ela não foca em Israel, em Jerusalém, mas tudo que a Bíblia diz, estudando a história secular, em algum momento, você vai comprovar o que a Bíblia disse, então, assim, quando você estuda a história do mundo, a história secular, e você tem a visão bíblica, você tem o conhecimento bíblico, sempre você vai encontrar o respaldo da ciência, da história, para o que a palavra de Deus diz. Se bem que eu penso, lá em Ezequiel, que Jerusalém é um cálice que vai tontear as nações, porque morre gente em todo lugar do mundo, mas se morreu um em Jerusalém, um palestino, você vai ver no jornal, morreu um israelense, morreu um palestino, então, eu creio que a gente, é óbvio que o mundo secular não dá essa visão, mas é impressionante como isso hoje acontece. Existe descoberta arqueológica em vários lugares do planeta, mas parece que quando se torna, quando se fala de Jerusalém, parece que a coisa tomou uma amplitude, morre gente em qualquer lugar do planeta, mas se for em Jerusalém, vira notícia. Mas isso também é bíblico, porque Deus estabeleceu, Deus estabeleceu, Jerusalém estabeleceu aquele território ali como centro do mundo, e não adianta, a gente pode ter outras potências, outras economias, pode ter outras civilizações, outras culturas, mas aquele minúsculo território continuará sendo o centro do mundo, o lugar onde toda a atenção do mundo sempre estará focada ali, seja por guerra, seja por guerra. É interessante quando a gente vê que a saída do povo, o povo de Israel, a gente tem que ter o equilíbrio para identificar o que é povo de Israel e o que é povo de Deus. A gente às vezes confunde as duas coisas e esse povo de Israel que nega Cristo, certo? Que nega Cristo, inclusive no tempo, o ano, é um ano diferente, eles utilizam os dois, claro, porque eles fazem negócio com o mundo inteiro, então não são bobo nem nada. Tem os negócios que estão aqui, mas é uma perspectiva. Mas essa diáspora, essa multiplicação, fez com que esse lugar, pela soberania divina, fosse preservado, porque muito do que eles têm hoje de preservação é fruto da influência no mundo afora. Os cristãos têm uma simpatia especial pelo lugar, têm um amor especial pelo lugar, porque foi a terra de Jesus Cristo. A gente vai ler na Bíblia, e diz, oh, Jesus fez um milagre ali em Cafarnaum, Jesus foi ali no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali no Getsemane, então você tem a descrição dos relatos bíblicos, do Evangelho, como do Antigo Testamento, e isso, meu Deus do céu, só não apaixona uma pessoa muito fria, muito não, não sei o que, para mim é tudo igual, não é uma terra santa no sentido de ter ali, botou o pé ali, vai ser curado, não, não é isso, o poder de Deus não está limitado a um lugar, desde Gênesis 12 estava claro, eles que não entenderam, Gênesis 12 era para o mundo inteiro, era para ser uma benção, nasceria ali aquele que abençoaria o mundo inteiro, Jesus Cristo, mas se vocês quiserem ir lá visitar essa área, não sei se ela está aberta, mas ela fica próxima ao protesto, ao cemitério dos protestantes, também fica perto ali da primeira igreja grega ortodoxa, tem também ali o túmulo do rei Davi, tem o cenáculo, onde teria sido o lugar da, 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 primeira ceia, a última páscoa, né, essa transição ali importante, tem também uma cafeteria, então está tudo ali, entendeu, está tudo ali naquela, naquela região ali para a próxima visita a Israel. Você está falando isso, a gente fica pensando e viajando, qual é o outro livro no mundo que, que tenha dois, três, quatro, cinco, seis mil anos de história, que você consegue ler a história, e ir no lugar onde a história se passou, uma história de seis mil anos, qual é o outro, o outro livro que existe na face da Terra. Qual é o lugar que vocês mais gostam lá? Vocês já foram, todos os quatro já, já foram lá? Eu já. O Apóstolo já foi, os demais ainda não? Não, nunca foi. Podemos ir juntos, né? Podemos ir juntos, né Apóstolo? É uma bênção, né? Amém. Que lugar que o senhor mais gosta lá? Eu gosto do Jardim do Túmulo. Jardim do Túmulo. Ali no, que é mantido pelos presbiterianos. É, eu chamo aquilo, eu dei um outro nome para ele, o Jardim da Ressurreição. Jardim da Ressurreição. Eu acho mais, mas, na verdade, lá é o Jardim da Ressurreição. É, não, não, mas é, mas é o nome é esse mesmo, esse nome mesmo. Quando na última vez que eu fui, aí eu botei no meu grupo, né, eu falei assim, olha, mudamos o nome do negócio. Apesar da turma. Agora é o Jardim da Ressurreição. E depois que eu disse isso aqui na rádio, vários outros fizeram também. O pessoal podia dar crédito, entendeu? De vez em quando. Não é dinheiro que eu quero não. Vamos deixar claro também que a turma lá local não gosta dessa ideia, porque pra eles a gente não tá lá dentro porque a cidade não era tão larga como é agora. Então, eles colocam essa dificuldade. Mas eu, justamente por esse aspecto que você falou da Ressurreição, fico ali tranquilo. Fico ali tranquilo. E tem a ceia ali que é uma coisa que todo mundo faz ali. É um momento extraordinário. Marcela, conta aí, Marcela, qual o lugar lá que você mais, que mexeu mais com você? Tantos lugares, mas eu tive uma experiência lindíssima no Mar da Galiléia. Mar da Galiléia. Mar da Galiléia. Mar da Galiléia. É o meu melhor lugar. Siló? É. Siló, hoje existe um kibbutz de judeus que começaram a descobrir o local da vivência de Ana. Então, é. Vou começar a pecar o pecado da inveja aqui. tô falando de pecado, eu tô com inveja. Só pra te dar uma ideia. Na sua próxima viagem, Siló. Marca Siló. Eu fui, eu fui, eu andei muito ali, muito ali, graças a Deus, pela graça do senhor, antes até da dificuldade de saúde, eu fui três vezes lá, eu pretendo retornar mais animado ainda, mas o Mar da Galiléia, pra mim, assim, é o único lugar que eu tenho certeza que foi ali mesmo. É. O restante, segundo os arqueólogos, segundo sei o que, por ali, né? É por ali, ó, aqui nessa região, igual o mapa. Tinha um professor que botava assim, ó, Jerusalém, onde é que é? É aqui, ó. Você vai o irmão, só tem um irmão também, então lá foi a transfiguração. Mas aí, mas aonde foi? Foi mapa à direita ou mapa à esquerda? É isso que eu tô falando, entendeu? O Mar da Galiléia é ali mesmo, quer dizer, onde é que foi o milagre XYZ? Não sabe, né? Mas é o que aconteceu. Mas eu fiz uma visita, o Cid tava junto comigo, e nós fomos, naquela ocasião, nós visitamos aquele museu que tem junto ao Mar da Galiléia, e com o barco, ele nem estava aberto ainda para exposição. Quando a gente foi, agora estava. Pois é, nem estava aberto ainda para exposição, considero, me considero ali, essa honra de poder entrar e ver o trabalho sendo feito, pesquisado, e é um barco da época que eles consideram, da época de Jesus, que foi encontrado no fundo do Mar da Galiléia, que na verdade é um rio. pra tirar aquele barco? Ah, não me lembro. Os caras injetaram espuma e foram flutuando. Pra preservar, né? É, pra preservar, porque não podia ser com... A inteligência dos caras é uma aula pra gente, só tirar o barco não foi uma aula. Tecnologia pura, tecnologia pura. E você tá falando sobre esse assunto, nós estamos falando sobre esse assunto, a primeira música que tocou de hoje, já pedida pelo ouvinte, é Jet Semany. Então, nós já estamos aqui no clima, né? Por conta dessa experiência maravilhosa, quero encorajar os nossos ouvintes, aqueles que puderem e os que não puderem e façam pesquisas, tem muito material disponível. tanto livro quanto vídeo, claro. Ir a Israel não é uma questão financeira. Israel é uma questão de fé. Porque o desejo de Deus é levar os seus filhos a conhecer a terra, porque Israel é a melhor definição que nós temos, mas próximo do que a Bíblia fala do céu. Então, a gente vai ter aquela noção ali. E, na verdade, a nossa fé fica sensível naquele lugar. E a cultura também, museus, tem também shopping. Deixa eu dar um aviso para as pessoas que gostam, também tem shopping lá. A Pizza Hut, ela é muito boa. e eu quero recomendar uma coisa no clima. Não estou fazendo merchandising para ninguém, mas comer um sanduíche do McDonald's olhando para o Mar da Galileia é muito legal. Só que você tem um detalhe. É muito legal. Você sabe que o judeu não come pai e filho. O queijo deles é artificial. É artificial. E não tem bacon. Não come junto para comer. E não tem bacon. Eu estava muito cansado nesse jeito. Mas é legal. Não, mas é o clima. Mas é o clima. Não é a comida. Não é a comida. Come a batata. Não é a comida. Mas no Mar da Galileia, sabe aquele clima, você olha, liste, quem gosta disso é a Andréa Maia. Ela foi. Ela foi válida. Eu estava muito cansada. Morou lá. Cadê a Andréa? Está aí também? Olha só, Andréa aqui agora no telefone, não a gente esteve ano passado. Além e hoje Andréa Maia está junto com o Juliano Medeiros na missão junto com o pessoal da junta de missões lá na Amazônia. Juliano está com a gente. Bom dia. Oi, Marcela. Bom dia para você. Bom dia, J.R. Bom dia, bom dia dos batedores. Bom dia, ouvintes. Pelo menos aqui para a gente, bom dia, né? Para vocês já quase. Boa tarde. Afinal de contas, no Rio de Janeiro faltam cinco minutos para o meio-dia aqui, cinco para as onze da manhã. Estão falando aí, J.R., de McDonald's em frente ao Mar da Galileia é praticamente uma comida de luxo, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É uma comida de luxo. Aqui, sabe o que as pessoas comem de frente para os vários rios que cortam a região ribeirinha do Amazonas? É o X-Caboquinho. Olha aí. Olha. E o que a gente tem nesse delicioso prato do lanche ou do café da manhã? Pão, tucumã, que é uma fruta aqui da região, banana frita, queijo e ovo. Ô, banana frita é bom, hein? Queijo e ovo. Só para vocês experimentarem. Bom, eu falo aqui direto da região amazônica, do estado de Manaus. A gente continua nessa missão pela região norte do país. Ontem, como vocês acompanharam ali, nós estivemos na tribo Marajuí. Hoje, o Parque da Junta de Missões Nacionais trocou até aqui a via de Nogueira. Aqui vivem cerca de 400 pessoas. É uma população ribeirinha rodeada pelo rio Tecé que, como a grande maioria das comunidades, tem uma grave deficiência de serviços médicos. É feriado, a quarta-feira, e aos poucos, os ribeirinhos, chegando para os assidimentos clínicos, pediátricos, e também com os dentistas. Diferentemente da aldeia indígena que nós estivemos ontem, em que os evangelistas vão conquistando aos poucos a confiança das pessoas. Falando do amor de Deus, aqui a igreja já tem alguns templos de alvinaria. Pelo menos duas dominações já tem aqui seus cultos e os cristãos que participam dessas reuniões. Eu vou conversar agora aqui com o Natalino, que é um dos líderes, dos radicais da região aqui, de Terpé, Cuari, aí são os missionários que estão iniciando esse trabalho de levar o evangelho para a população ribeirinha dessa região. Natalino, vocês estevem no campo cristal aqui durante um ano, Mogueira, e observado e acompanhado essas mudanças que Deus tem operado na vida da comunidade. Boas tardes a todos. É um muito acolhedor. A gente sabe que o povo é um muito acolhedor, a gente quis no dia uma comunidade muito próxima da cidade de Terpé, e uma comunidade que já para receber visitas, tanto de biólogos que agam na região de Terpé, quanto profissionais da saúde do César brasileiro algumas ações aqui. Então, essa ação dos missionários tem sido muito bom também, porque também abre portas para a Igreja Evangélica, a Igreja de Cristo se aproximar mais ainda dessa comunidade. Mas são as dificuldades que vocês têm enfrentado aqui na região nesse projeto de evangelizar a população ribeirinha? Bom, as dificuldades primeiramente é a distância. Nós gastamos muito tempo navegando, tempo que por estrada tenham tempos bem rápidos, mas pelos rios, nossas vias fluviais, acabam nos tomando algum tempo. Então, para fazer uma visita de uma comunidade para outra, às vezes nós perdemos cerca de um dia ou até mesmo dois dias navegando pelo rio. Outras dificuldades são as questões da saúde e a questão também educacional. Uma coisa que a gente percebe aqui, J.R., é que por mais que todas essas comunidades que a gente visitou até agora estejam muito longe da cidade de Manaus, ou seja, de Manaus, que é aqui do estado, é um pessoal muito acolhedor, tem um abraço muito forte, tem um sorriso muito singular, muito carinhoso, que transborda um amor que a gente fica realmente encantado e repensa até de que maneira a gente, no nosso dia a dia, na correria dos grandes centros, tem se relacionado com as pessoas. E aí, Nathalie, uma pergunta para você, embora todas essas dificuldades que vocês encarem nesta região, é um especial do antismo de Nogueira. Sim, depois de bater alguns novos convidados que estão sendo acompanhados pelo missionário do Urbano, a esposa Samira, eles estão trabalhando com eles em um bairro periférico da cidade de pé e eles estarão depois se trocando no cabo desse partismo e também a gente bateu a gente com o mesmo né? Infelizmente nós estamos com um problema na transmissão e precisamos aqui falar em off com a nossa equipe por conta das dificuldades de sinal em razão dessa distância toda estão estão dentro do ambiente da da região ribeirinha naturalmente isso cria toda a dificuldade para o sinal sinal de celular sinal de comunicação para estabelecer com os nossos amados e queridos ouvintes essa conexão vamos tentar retomar aqui eles tem que ficar quase como uma estátua Juliano tudo bem querido? Pois é é realmente muito grande exatamente mas agora nós estamos te ouvindo muito bem você pode continuar para você ter uma ideia eu estou parado no meio da rua sem poder me mexer porque o sinal aqui é como se ele fosse batendo pelas árvores para tentar chegar onde nós estamos você imagina que a gente realmente está na região amazônica e que a gente está até fazendo uma audácia falar ao vivo com vocês apesar dessa questão dessa dificuldade tecnológica mas eu vou voltar então aqui com o Natalino e a pergunta que eu tinha feito é o seguinte apesar de toda essa dificuldade aqui que ele relatou de chegar até as pessoas para falar de Deus hoje é um dia especialíssimo aqui porque tem batismo hoje nós vamos ter aqui um grupo de novos convertidos que estão sendo acompanhados pelo missionário Douglas e a missionária Camila e a gente é uma grande felicidade para a gente porque esse trabalho que está sendo plantado em um bairro periférico da cidade de Tefé ainda não tem nenhum ano de início de revitalização e graças a Deus o Senhor está nos fazendo colher os frutos antecipadamente então para a gente ver hoje essas pessoas testemunhando da sua fé é uma grande alegria nós temos muito mesmo que glorificar a Deus J.R. o Natalino está na sua escuta você pode fazer uma segunda a ele por favor Natalino eu quero agradecer a sua palavra a sua fala e quando você nos traz esse testemunho aqui nos dá conta aí do batismo hoje de batismos hoje a gente vê como o evangelho ele está solto ele é livre que Deus continue usando a sua vida e de tantos outros para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados e traz ainda um reforço especial de consideração para todos aqueles que acreditam na obra missionária que este tipo de resultado embora não seja palpável para aqueles que aqui estão o investimento na obra de Deus ela tem dimensões eternas e permite que pessoas estão bem longe distantes pessoas com as quais nós não vamos conviver aqui sejam estas que irão morar conosco no céu que Deus te abençoe muito deem todas essas pessoas um abraço em nome de todos os nossos ouvintes da noventa e três FM e o nosso encorajamento ao seu ministério meu irmão muito bem muito bem então o sinal está aqui o sinal foi a mensagem foi as vozes foram ouvidas aqui e exatamente nesse ponto houve o silêncio aqui eu quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos debatedores participantes do debate noventa e três desta música tem tudo a ver com o nosso último tema a pergunta é a pergunta é quem canta esta música vamos ver se a pessoa que ficou respondendo em off aqui quem cantava as músicas pode agora trazer essa resposta pra gente tá certo? e aqui o negócio entendeu? agora não é brincadeira não agora tá lá quieta lá agora não fala mais nada muito bem pastor Silvani obrigado meu irmão ou pastor Silvani essa aqui já para o senhor ensaiar o passinho de dança essa dança aqui eu aposto já sabemos podemos ensinar essa aqui é tranquila tendo boas aulas eu aprendo ah mas olha boas aulas seis meses de aula dá pra aprender obrigado pastor Silvani um abraço obrigado Jotter obrigado colegas debatedores um abraço ao Léo que tá comigo aqui o Léo é de Jaguaquara na Bahia tá passando tempo aqui em casa com a esposa Ruana um abraço ao meu filho Alif que tá na escuta a Bruna e minha esposa Patrícia um abraço a todos maravilha pastora Cíntia Luvice obrigado um abraço pastora obrigada a todos eu quero mandar um beijo aí para todos os meus filhos os aliançados lá da aliança dizer que eu amo vocês é muito bom estar aqui pastor Carlos Pedro obrigado um abraço meu irmão J.R. é um prazer sempre muito grande estar aqui eu não posso ir embora sem mandar esses abraços aqui hoje é aniversariante do dia irmã Leila Dias nosso parabéns aí é uma amada de Deus líder do Ministério de Família conosco lá na igreja tem sido uma bênção para toda a igreja também a Daiane a Mônica Gonçalves inclusive a Mônica viu uma foto minha com o apóstolo aqui já tá de minuto em minuto mandando aqui um abraço para o apóstolo o Erington o Carlos a Verônica que está lá em Foz do Iguaçu família toda do Gerson a Ruziclé o Alexandre a Mariana uma galera enorme nos ouvindo o pessoal da Itaoca que nos ouve sempre nessa rádio é um prazer um abraço a todos no nome de Gerson mais alguém meu irmão? teria mais não esqueceu mais ninguém não? Apóstolo Alexandre Macedo obrigado um abraço eu tenho um abraço até eu fiquei até cansado com ele agora fiquei cansado publica uma foto aqui no Instagram já era meu irmão estou quase falando assim faço as minhas palavras mas pessoal eu quero mandar um beijo pessoal do Cian e convidar você amanhã estamos juntos numa vigília a partir das 19h30 te aguardo Estrada de Mar Bebinano 3805 no Engenho da Rainha maravilha aí Marcela Bassos que já aprendeu também a dança já dançou no barco no Mar da Galileia é o lugar dessa dança aqui é lá olha aí vamos dar parabéns então ao pastor Luiz Cláudio Machado que é da Assembleia de Deus em Milópolis e também ao pastor José Carlos dos Santos que é da Assembleia de Deus em Lins de Vasco muito bem quem dança também essa música muito bem é o Cid Gonçalves e a Viviane entendeu o Cid então tem um equilíbrio físico que é uma coisa impressionante muito bem obrigado a você que nos acompanhou até aqui o nosso querido Gilberto Ribeiro já está aqui no estúdio da 93 FM para essa caravana 93 especial depois ele vai encontrar com o Roberto Vidal que depois encontra com a Marcinha Cartier e a nossa noite continua sensacional aqui na 93 FM muito bem minha gente vamos orar juntos vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração pedindo ao senhor que tenha misericórdia de cada um de nós buscando que o senhor nos dirija e que a graça dele acompanhe cada um dos nossos queridos e amados ouvintes nos dias de hoje nessas dificuldades que nós todos enfrentamos vamos orar pela cura dos enfermos orando também pelo consolo aos corações enlutados clamando ao senhor por misericórdia e graça em nome de Jesus quem vai orar conosco pastor Silfarni então vamos orar pai muito obrigado por mais uma oportunidade que tivemos de tocar a vida de pessoas através do rádio oramos pelos temas propostos aqui o tema inicial o tema sobre o pecado se algum irmão nos ouvindo nessa hora lutando contra o pecado sendo afligido sendo vencido pelo pecado que a tua graça o alcance que ele tenha uma experiência pessoal com o pai que ele não oculte mais esse pecado mas busque ajuda para se libertar ora por libertação do teu povo dessa prisão do pecado também oramos pelos nossos pastores aniversariantes apresentamos ao senhor a vida do pastor Luiz Cláudio do pastor José Carlos os abençoe nesse dia teus servos que tem militado na tua obra que o senhor possa honrá-los oramos pai também pelos enfermos ó Deus pelas famílias que estão orando pelos seus parentes se alguém nos ouvindo em um leito de hospital nessa hora que o senhor venha sobre ele que Jeová Rafa traga cura Deus que durante o processo de enfermidade ele entenda que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus se o senhor permite sair no hospital há um propósito que esse irmão possa cumprir o propósito nesse lugar e sair daí com lições novas oro para aqueles que estão sofrendo a dor do luto Deus corações enlutados que perderam pessoas que amam nós sabemos o quanto que o luto é doloroso oro em especial pela Marise pela Luiz e pela Thaís que ontem eu estive sepultando o paizinho delas ali em Petrópolis eu oro para essa família que sofre a dor da perda de um parente que o senhor possa consolá-los que o senhor traga paz aos corações e esperança oro pelo nosso estado do Rio de Janeiro e pelo nosso país abençoa-nos quanto a graça assinoramos e cremos Pai querido no nome santo de Jesus amém e amém e Deus te abençoe você acabou de ouvir debate noventa e três descenorou-nos o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho